Música Projeto de lei que estabelece a reestruturação do Conselho Estadual de Saúde é votado na Assembleia Legislativa. A matéria deveria ter sido votada no início da semana, mas saiu de pauta porque um deputado governista alegou que não acompanhou o trâmite nas comissões. O projeto de lei do Executivo estabelece a reestruturação do Conselho Estadual de Saúde, que é a entidade responsável por fazer o controle social na gestão pública do setor. Formado por representantes de vários segmentos da sociedade, o Conselho de Saúde elabora, propõe e fiscaliza a execução das políticas públicas de saúde. A lei do Executivo enviada à Assembleia altera o organograma da entidade, aumentando a representatividade social e garantindo maior isenção no funcionamento do Conselho. Na lei anterior, o secretário de Saúde era o presidente nato, então nem os usuários, nem os trabalhadores poderiam se candidatar a serem presidentes do Conselho. Hoje a lei fala que qualquer um membro do Conselho pode se candidatar a presidente do Conselho. Então nós podemos ter um usuário como presidente do Conselho de Saúde, que é o órgão máximo de controle social da saúde. Uma outra mudança importante é que a gente fixa o financiamento do Conselho. O projeto de lei deveria ter sido votado na sessão desta terça-feira da Assembleia, mas um dos deputados da base governista se recusou a votar, alegando que não acompanhou o trâmite do projeto nas comissões. Porque o projeto chega, ele é distribuído, ele vai para a secretaria fim, e o que se diz ontem na reunião que nós tivemos é que os presidentes das comissões não estão recebendo esse projeto. Então eu acho que é falta só de uma comunicação aqui dentro da casa. Para evitar questionamentos de última hora durante a votação de projetos enviados pelo Executivo, a presidência da casa convocou uma reunião com os presidentes das comissões e solicitou desses parlamentares mais empenho no acompanhamento das matérias, que são enviadas com pelo menos 30 dias de antecedência, tempo suficiente para serem analisadas. Mesmo diante da demora em votar o projeto e das questões levantadas de última hora, o relator da matéria avaliou como positiva a iniciativa do governo de propor o fortalecimento do Conselho Estadual de Saúde. Eu acredito que a casa vai responder a isso, até porque é um clamor de todos os conselheiros, é um clamor do governo, da própria sociedade, que precisa ter esse instrumento tão importante do controle social. Música Música